O que é que vocês dois trabalham com o time? Vocês dois trabalham com o time? Você falou sobre o time before the race? A gente teve sorte de estar nós duas juntos no final, nos últimos 400 metros. Então a gente tem tudo que fazer uma muralha ali para tentar não deixar ninguém passar. Mas acho que isso aí é tudo fruto de um trabalho muito forte que a gente tem feito. E a gente nadou muito rápido e ninguém conseguiu passar a gente. Acho que isso é muito mais importante do que fazer um trabalho de equipe.